Gyo é um mangá do Junji Ito que conta sobre um incidente bizarro que aconteceu em Okinawa, onde animais marinhos de quatro patas saíram do fundo do mar para a terra firme, dominando o Japão e depois o mundo. E como qualquer mangá de qualidade, Gyo também ganhou seu respectivo anime e hoje estamos aqui para discutir sobre as diferenças entre o mangá e sua animação. O primeiro elemento que mudou no anime foi literalmente todo o plot, já que no mangá o personagem principal é o Tadashi seguido de sua namorada Kaori. E no anime é literalmente o contrário, sendo Kaori a principal e Tadashi um mero coadjuvante. No mangá a história começa na casa de praia do tio do Tadashi, onde o casal está de férias, enquanto no anime é Kaori que está na casa, com suas amigas Erika e Aki, enquanto Tadashi está em Tóquio, no seu estúdio. Outra diferença está nas alterações de alguns personagens. No anime removeram a Senhorita Yoshiyama, que é assistente do tio do Tadashi, mas além de terem removido ela, eles também criaram um outro personagem e ele se chama Shirakawa, que é um cinegrafista freelance que acaba conhecendo Kaori no voo para Tóquio. E agora um evento incomum que acontece na obra. No mangá, Kaori e o tio do Tadashi, o doutor Koyanagi, após serem infectados, os resquícios de suas consciências fazem com que eles sintam ciúme na proximidade entre a assistente e o Tadashi, situação que provoca um alarde gigantesco nos laboratórios, onde Kaori tenta atacar a assistente e o doutor tenta atacar ambos. E no fim, Kaori foge e o doutor acaba capturando a assistente, voando para longe e desaparecendo para sempre. Já no anime, Tadashi e o doutor são infectados, mas nos laboratórios apenas o Tadashi sente ciúmes, já que o doutor não tinha alguém para fazê-lo se sentir assim. Tadashi nota a proximidade entre Kaori e Shirakawa, então tenta atacar o rapaz, em seguida fugindo também. Agora, vamos ao final das obras e do vídeo também. No mangá, após Kaori já ser infectada e morta pelas outras pessoas infectadas, Tadashi encontra outros sobreviventes e assim eles se empenham em tentar dar um fim nessa situação. E nessa altura, já estava em escala mundial. Enquanto no anime, após Tadashi também ser infectado e morto pelos outros infectados, Kaori se despede de Shirakawa que infelizmente foi infectado. E é justamente nesse instante que o doutor aparece pela primeira vez infectado no anime. Minutos depois, Kaori se encontra em um grande navio, com outros sobreviventes. E a história se encerra com ela dizendo já estar acostumada com o cheiro de podre que está espalhado pelo mundo.